Formar grupos de amizade, iniciar e manter conversa, ter habilidades para negociar, habilidades que envolvem também a organização, o planejamento, qual figurinha está faltando, qual não, qual eu preciso. Então a gente tem percebido que esse é um momento importante. São oportunidades que surgem, às vezes, para você conhecer o seu vizinho, para você conhecer a pessoa que convive no condomínio, cada um na sua casa, na sua tela, e acaba não olhando para o lado. Podcast e entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Estamos vivendo o movimento para a compra dos alvos de figurinha. Vem aí a Copa 2022. E aí? Ter um alvo de figurinha pode desenvolver habilidades sociais, segundo o psicólogo que vai falar conosco aqui agora. Vamos ouvir o doutor Felipe Colombini. Hoje a gente fala de febre, a gente sabe que há uns 20 anos atrás a coisa ainda tinha uma dimensão maior. Também, também. Não é? Então, a gente não tinha a turma com o celular muito na mão, não tinha o tal do game em casa e tal. Então a festa era, era para a casa do coleguinha. Mãe, posso ir? Mãe, quero trocar minha figurinha? Eu agora estou com essa, você nem tem e tal. E é eu. E era essa onda toda. E a gente vê uma coisa, que aí o senhor como psicólogo vai me confirmar ou não. A gente vê aí uma liberdade nessa questão do socializar, do estar próximo, do ir junto, né? Não é o que tira e onda, né? O que tira e onda? Ah, eu peguei essa. Ah, o meu saiu essa. O senhor nem saiu. Mas a gente vê aquela proximidade, que aí me remete a isso aqui que eu intitulei agora. Nos leva a desenvolver habilidades sociais. É isso que está faltando, né, doutor Felipe? E que a gente pode resgatar nesse momento de Copa. Exato, não, perfeito. Você deu um panorama importante, né? A gente vê cada vez mais crianças e adolescentes, né? Tendo esse acesso full time quase, né? De telas, né? Celular, iPad, né? Computador, jogos. E de fato essa interação do dia a dia, ela se perde. Ela se perde perante essa rotina mais, vamos dizer assim, mais virtual, mais digital. E de fato o álbum da Copa, né? A gente liga aí de quatro, quatro anos. Não só o álbum da Copa, mas existem mediadores que a gente fala que podem facilitar essa interação, né? De fato a gente tem observado no dia a dia as crianças e adolescentes saindo um pouco mais da tela, né? E tendo essas possibilidades dessa mediação mais lúdica, né? Essa mediação mais de brincadeira. Não só a questão de completar o álbum, mas de fato o processo que envolve, como você bem colocou, de trocar o álbum. Então tanto brincadeiras de troca, de bafo, né? De vários pontos de troca, na qual o que eu percebo como psicólogo é que isso pode ser muito bem mediado, né? Esse evento pode ser muito bem mediado, né? Estabelecendo objetivos, né? Com as crianças, com os adolescentes, para que elas consigam formar grupos de amizade, iniciar e manter conversa, ter habilidades aí para negociar, habilidades que envolvem também organização, um planejamento, né? Qual figurinha está faltando, qual não, qual eu preciso. Então a gente tem percebido esse é um momento importante. São oportunidades que surgem muitas vezes para você conhecer o seu vizinho, para você conhecer pessoas que convêm, né? Muitas vezes no condomínio, cada um na sua casa, na sua tela, e acaba não olhando para o lado. Eu acho que de fato o álbum de figurinha traz essa oportunidade importante, que se os psicólogos mediarem, né? A gente for uma bastante adequada aí, pode ser um grande impulsionador aí para desenvolver, não só para desenvolver, mas para manter, né? Ter a manutenção das estabilidades sociais, que são de extrema importância, principalmente fruto, né? Dessa consequência que a gente viveu, né? Ainda está vivendo de maneira mais amena, que é o isolamento social, a pandemia, né? Efeitos decorrentes do isolamento social. Verdade. Então a gente vive essa realidade, né? A gente pega e a gente está virando com esses efeitos também psicológicos. Enquanto o senhor falava aí, eu me lembrava de outros álbuns. A gente que é mais velha está só lembrando. É, quem não lembra do Amare? Amare! Amare! E tinha aquele monte de figurinha, vamos juntar a figurinha. Tinha outros lá que a gente pegava com uns desenhos bem fofinhos, bonitinhos. Aí tinha gente que colecionava carrinhos, modelos de carrinhos. Aí tinha gente que colecionava aquelas tampinhas, doutor Felipe, que vinham nos refrigerantes antigos, nas KS. Felipe, ainda tem. Seu colecionador, doutor Felipe? Não, não. Aí vinha, tinha o Patinhas, vinha a dona, tinha a turma todinha lá naquilo. E a gente fazia a festa. E isso gerava justamente o que o doutor Felipe está chamando a atenção, gente. Essa disposição da gente se relacionar, da gente se envolver com outras pessoas, sugerindo, trocando ideias. Aí eu consegui, você também vai conseguir. É, exato. Existe aí um manual, tipo assim, alguns bons motivos que a gente possa destacar aqui para que a gente possa motivar a paz, a incentivarem seus filhos a saírem um pouquinho aí dos games, né? Porque estamos no momento de Copa, estamos no momento de Copa, e eu acho que é um bom motivador, né? Tem um caminho aí para a gente traçar? Sim, sim. O grande X da questão não é simplesmente estar com o álbum completo, né? Porque, enfim, a depender da classe social, né? A gente também tem limitação de classe social. Mas, dependendo da classe social, o menino pode comprar toda a segurinha de um dia. Mas não é só isso, né? O grande objetivo é ter esse processo, né? Essa troca, esse dia a dia, desenvolver paciência, desenvolver autocontrole, né? O adolescente e a criança, né? Vigenciar a possibilidade de troca, né? Ter a expectativa, pensar, sonhar um pouco. Isso é importante. E aí, uma dica que eu daria para os pais, é estar atento, né? A gente tem uma série de pontos de troca espalhados em várias cidades e estados aí do Brasil. Tanto em pontos turísticos, tanto museus, shoppings, condomínios. A gente percebe esses pontos de troca. O que eu sugeriria é ir junto, né? Com o seu filho. Porque também é uma grande oportunidade dos pais interagirem, né? Entender esse momento, né? Do mesmo jeito que o pai passou por isso, né? Em várias trocas, né? Em várias diversões coletivas. É um momento dos pais também se aproximarem, entender o que o filho precisa, né? Como é que ele está lidando com esse álbum. É um momento também de interação parental, né? Interação familiar. Para que esses pais também mediem, né? De maneira bastante cuidadosa, né? E bastante afetuosa essa ida, né? Nesses pontos de troca. Conhecendo outras crianças, outros adolescentes. Os pais também conhecendo outros pais. É um momento de troca. É um momento para se aproveitar essa oportunidade de interação, né? Eu acho que isso se muito bem mediado, como eu disse. Isso tem grandes frutos, né? De você ensinar, né? No meio lúdico, né? Não somente no álbum, mas tem vários meios lúdicos aí. Que com a brincadeira, né? Com esse assunto em comum, né? Também que todo mundo está gostando, está curtindo, está sendo motivado. Isso são, vamos dizer assim, é uma onda, né? Para quem? Que vale a pena surfar com bastante cuidado, né? E muitas vezes também sendo orientado por um profissional, por um psicólogo, para ajudar os seus filhos a depender das questões deles. Seja elas sociais, sejam questões pedagógicas também, né? Como eu disse, envolvendo o que a gente chama de funções executivas, né? De organizar, planejar, ensinar prioridade. Isso são oportunidades que os pais precisam ficar tento. Não é apenas algo de figurinha. Se a gente conseguir estourar, se a gente estourar de fato isso, passo a passo, tem uma série de habilidades que podem ser ensinadas e também mantidas por conta desse momento lúdico, vamos dizer assim. É verdade. Vamos chamar, então, a atenção dos nossos pais responsáveis, as pessoas que podem levar a galera a se motivar, né? É um assunto do momento, né? Então, vamos dar vazão a ele. Integração, né? Integração social também, né? Integração entre as crianças. Isso, isso. A gente sabe o quê, ó? É o assunto do momento, é a hora de falar sobre ele, é a hora de motivar, e a gente sabe que, além de tudo, a gente tem a tal da interação e tem aquela organização que, às vezes, a gente quer também dos nossos, né? em casa, organizar um albinho de figurinha, gente, é a mesma coisa, dá o mesmo caminho para organizar as coisinhas. O brinquedo, que fica muito espalhado. Exato, exato. Não é verdade, doutor? Exato. É isso aí, gente. São funções que a gente nem imagina que a gente está gerando através dessa motivação. E o conhecimento de novas pessoas, como o doutor Felipe já colocou, né? Essa troca, junta grupo de pessoas, às vezes nem se conhece, depois gera uma amizade. Eu acredito que tem colecionador por aí que tem anos de amizades e tudo mais. Inclusive, na internet também tem um monte de grupo, né, doutor Felipe? Também. De colecionador. Tem um monte de grupos, eventos, que tem como pauta figurinha, né? Acho que o tema em comum é futebol. E também é uma grande oportunidade, como eu disse, para a integração, né? Afinal, é um assunto em comum e mesmo pessoas que não gostam e não compõem tanto de futebol, às vezes acabam se vinculando nesse tema justamente por estar no grupo, né? Acho que de fato é um tema em comum que é um possibilitador, né? Como eu disse, o mediador pode se integrar, pode se sentir pertencente a um grupo e de fato é um grande motivador para os adolescentes, principalmente, né? Estar num grupo, se sentir em um grupo é uma grande meta, né? Da grande maioria dos adolescentes. É uma possibilidade, né? Acho que é um assunto que precisa ser tratado com bastante atenção, né? Não é apenas um álbum. Acho que existem vários, como você bem disse, tem muitas possibilidades de serem focados. Doutor Felipe, ensina paciência também essa história de ter um álbum de figurinha? Também, total, né? Acho que a gente está muito... Acho que até o eletrônico, né? E o dia a dia das telas acabam tendo uma imediaticidade, né? Isso que eu quero, eu tenho. E o álbum de figurinha, respeitando esse processo, aí cabe as partes também ensinar esse processo. Ensino assim, ensino a paciência, ensino esperar a vez do outro, entender a necessidade do outro, entender o que eu posso fazer para trocar, né? Então, a habilidade de negociar, negociação, né? Habilidade relacionada à sensibilidade ao outro, o que você precisa, quantas você precisa, ajudar o outro a se organizar e vice-versa. Esses são pontos que ensinam mesmo esse processo, esse passo a passo, que muitas vezes ele é escalonado, muitas vezes, pela própria tecnologia, né? Acho que tudo o que se quer tem, né? E o álbum tem esse processo. O que é importante são as interações e, obviamente, tem o grande reforçador final, que é o álbum completo, mas passar por esse processo muitas vezes é muito mais gostoso do que só ver o álbum completo. Tem gente por aí até que nunca completou o álbum. Não tem, doutor Felipe? Tem, tem. Ainda tem isso. Olha o outro aprendizado aí, a frustração, que é uma palavrinha difícil, mas a gente passa por isso também. E quando passa numa situação mais difícil na vida, né? Quando chega a idade adulta que vai viver uma outra dimensão de frustração, dá pra aprender também aqui, né? Exato. Frustrações também. Ah, eu quero aquela, né? Aí vem vários estudos, o que eu faço, né? Com certeza. Autocontrole, frustração, lidar com sentimentos difíceis de lidar. Inteligência emocional. Exato. De novo, é inteligência emocional. É isso mesmo. Gente, olha que legal. Então, bora todo mundo investir aí no álbum de figuras. É meio caro, doutor Felipe. É, então, ele é bem limitado socialmente. Isso é uma limitação, é uma boa crítica. É verdade, gente, ficou meio caro aí. Dá pra baixar um pouquinho. Vai promoção aí, por favor, que a gente motiva o pessoal aqui. Mas acima de tudo, gente, se não for esse aqui, mas que possa ser a que a gente tá dando o direcionamento pra essa interação, pra esse envolvimento de pessoas com pessoas, de jovens com jovens, trocando ideias, que seja com o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022, que seja com outro tipo de coleções, mas que a gente possa puxar o ser humano pra essa verdade, que a gente precisa socializar, que a gente precisa desenvolver habilidade social e que isso, quando é com crianças e adolescentes, gera adultos mais fortes, mais definidos aí na sua questão emocional, né, doutor Felipe? Com certeza. Com certeza. É importante ter essas oportunidades pra trabalhar ludicamente, pra que a frustração, como você bem disse, seja trabalhada passo a passo, de um goto em goto, pra que, de fato, essa criança se torne adolescente, resiliente, um adulto e consiga lidar com todas as emoções relacionadas, tanto ao sucesso como também aos fracassos, que faz parte de todos nós aí, todas as nossas histórias e, enfim, da nossa vida. Da nossa vida. Doutor Felipe, muito obrigada. Ele é psicólogo, mestre em psicologia da educação, especialista em clínica, analítico comportamental e tem uma soma de ocupações. Homem ocupado, eu quero te agradecer demais, porque ele abriu mão dessa ocupação aqui pra falar com a gente. Doutor Felipe, quer deixar contato pro nosso ouvinte, conhecer mais o seu trabalho, interagir, fazer esse meio campo aí social contigo? Com certeza, com certeza, agradeço, né? Eu sou diretor geral da equipe AT, é uma equipe de psicólogos que fazem atendimento fora do consultório, né? E caso queiram conhecer detalhar mais sobre o nosso trabalho, nós temos nosso Instagram, que é arroba equipe AT, que lá nós temos vários, enfim, aí tem uma troca constante aí comigo e também com a própria equipe AT. Maravilha. Muito obrigada, sucesso aí no seu trabalho, tudo de bom. aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Rádio Nacional. Rádio Nacional. E aí